André Luiz Lopes dos Santos Ele é advogado, atualmente exercendo as funções de ouvidor da Secretaria de Justiça da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo membro da Comissão de Ensino Jurídico da Seccional Paulista da UAB e então conosco o nosso querido doutor André Luiz Lopes dos Santos Boa tarde, André. Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Eu gostaria que você iniciasse, me permite chamar você, tão jovem, né? Falar o assunto hoje é ouvidoria, o que é? Muito bem. A figura do ouvidor não é nenhuma novidade na história brasileira desde a época do Império já se tem a figura do ouvidor o que se dá na verdade é uma profunda inversão do papel do ouvidor de lá pra cá o ouvidor na época do Império era na verdade representando a coroa hoje é exatamente o contrário o ouvidor ele acaba exercendo a atividade de representação do cidadão dentro do órgão aonde estiver instalada a ouvidoria ele é o canal de acesso da população a essa instituição que abriu o serviço de ouvidoria à população isso tem funcionado, com certeza explique como o processo é o funcionamento interno certo não existe hoje, Lígia, um modelo de ouvidoria no Brasil a ouvidoria não tem previsão constitucional ela não está na constituição, a instituição da ouvidoria já existe hoje proposta, inclusive de emenda constitucional pra se inserir a instituição da ouvidoria mas até hoje não há então o que é que acontece? em cada contexto, em cada estado, em cada organização as entidades privadas têm adotado cada vez mais esse serviço também em cada situação se monta um esquema mais bem adaptado ao público pra qual se dirige esse serviço no estado de São Paulo, por exemplo esse foi um sistema criado por lei em 99 pelo governador Covas, tem uma história engraçadíssima ah, conta, conta pra gente o governador Covas, logo que eu cheguei à secretaria foi me informar, enfim, da onde tinha vindo a ideia da ouvidoria e ele tinha por hábito chegar no gabinete dele de manhã abriu jornais, estado, folha, enfim e ele ia aquela sessão de cartas do leitor logo na página 2 ali e ali todo mundo fala mal do estado todo dia então ele pegava aquilo chegava meia hora depois ele pegava o telefone e ligava pra secretária e falava, escuta, arruma o telefone da dona fulana pra mim e ligava na casa da secretária e falava assim, oi, bom dia dona fulana aqui é Mário Covas a pessoa tomou uns coisas lá, achava que era trote não, não é trote não eu quero saber por que você vai estar falando mal de mim o que é que eu fiz pra você estar falando mal de mim é lógico que aos poucos isso gera um resultado evidente o cidadão se sente respeitado a partir do bom funcionamento dessa prática pessoal dele criou-se a convicção de que era preciso de fato abrir canais de comunicação da população as ouvidorias criadas no estado de São Paulo elas se votam basicamente aqui a melhoria do serviço público de acordo com essa lei ela estabelece alguns, vamos dizer assim direitos básicos do usuário de serviço público informação adequada sobre esse serviço o que é que eu preciso pra ter direito a esse serviço qualidade desse serviço, evidentemente e um controle sobre como esse serviço é executado agora de que forma se pode fazer isso? abrindo canais pra que a própria população ninguém melhor do que o próprio usuário pra chegar até o estado e dizer isto funciona e isto não funciona e em contrapartida nenhuma ferramenta melhor pro próprio governante a partir do próprio usuário identificar quais são os pontos que ele deva multiplicar daquilo que ele está fazendo e quais ele precisa corrigir então isso na verdade é o papel básico da ouvidoria da forma como ela está hoje instalada na cidade de São Paulo então aí agora eu gostaria sim eu sei que você trouxe aí alguns elementos que você pudesse dar uma levantada rapidamente pra gente enfim, acabei trazendo algumas anotações assim de alguns pontos que seriam, vamos dizer assim essenciais eu já falei aqui que não existe um modelo pra criação da ouvidoria é muito mais a própria comunidade usuária desse serviço que vai delimitar que perfil essa ouvidoria deve ter mas alguns traços a princípio a gente pode dizer que sejam necessários pra que um serviço de ouvidoria funcione e isso inclui um determinado perfil da pessoa que vai estar à frente dessa ouvidoria não é um serviço simples de ser feito em regra as pessoas quando chegam a uma ouvidoria já passaram por muitas portas sem solução para os seus problemas e acabam procurando a ouvidoria como uma espécie assim de tapa de salvação não é exatamente esse o contexto ideal de atuação de uma ouvidoria mas é um fato o profissional que estiver ali à frente da ouvidoria tem que estar preparado pra isso então vamos dizer assim dentre esses tópicos de perfil principais que eu poderia destacar que eu anotei aqui certamente vou esquecer de algum o primeiro deles seria sem dúvida nenhuma ser uma pessoa acessível eu me lembro que quando eu cheguei na ouvidoria a primeira medida que eu tive foi assim são dois prédios enfim, muita gente trabalhando ali eu fui de sala em sala batendo na porta me apresentando e falando muito prazer eu sou o novo orelhão engravatado da casa é uma forma de você quebrar o gelo num primeiro momento e dizer eu estou aqui exatamente pra isso eu preciso ser procurado não há outra forma muito mais do que um técnico ali onde eu estou na Secretaria da Justiça necessariamente se eu não fosse advogado eu não daria conta de fazer o atendimento que eu faço mas esse lado técnico não basta isoladamente pra esse tipo de serviço não há nenhum requisito hoje do ponto de vista legal pra o exercício da função de ouvidor não é necessário ser advogado pode ser jornalista enfim qualquer espécie de informação mas seja qual for esse preparo técnico que o ouvidor tiver ele tem que estar preparado pra se colocar à disposição pra de fato ouvir aquilo que é trazido até ele bem então agradecemos a presença do nosso querido André Luiz e esperamos então que ele seja o nosso padrinho quando nós então depois dos nossos estudos levantamento das propostas realmente abrir o nosso serviço para uma continuidade né e que esse serviço possa ter uma boa finalidade porque não só para os profissionais mas principalmente também para quem nós prestando o serviço da parte então do nosso sindicato nós agradecemos essa gentileza do pronto atendimento agradeço pelo convite foi um prazer muito grande me sinto em casa muito obrigada do pronto atendimento do pronto atendimento Tchau, tchau.